Fala galera do canal Wesley em geral finalmente demorou demorou mas finalmente chegou o dia da justiça finalmente olha cara hoje eu vou beber hoje hoje tem que ter caipirinha tem que ter batidinha hoje tem que virar essa vodka aqui porque é uma notícia boa dessa finalmente graças a deus o cian punk está demitido da elite weston deu né ufa precisou olha o que esse maluco teve de chance ainda né e conseguiu estragar todas finalmente cara finalmente acabou saiu já o anúncio aí deixa eu mostrar para vocês a gente acabou de postar essa carta falando sobre o nosso querido Phil Brooks mais conhecido como cian punk né que é agora não tem mais contato com elite romper os contratos não sabemos exatamente as cláusulas né se tem aquela parada igual tem na wwe você ficar ali 90 dias sem poder ir para nenhuma companhia se é que cian punk vai querer ficar no weston ainda né óbvio tem opções de outras companhias aí que podem estar de olho nele mas eu não sei se depois dessa experiência aí na elite depois da experiência que ele já teve na wwe também as companhias vão querer arriscar no cian tempo apenas em busca de lucro né porque de fato o cian punk ele traz aí venda de merchandise e de ingresso e vamos fazer um um bem boado aqui só para relembrar toda a situação para quem não sabe da história completa vamos lá então ó era uma vez um garoto chamado cian punk com muito potencial fazia ótimos combates principalmente na ring of honor foi contratado pela wwe teve ali desde o seu começo um certo prestígio pela companhia desde quando chegou na cw depois foi duas vezes mister money the bank na primeira vez que ele venceu por conta de uma lesão não conseguiu fazer um reinado muito longo mas é se tornou o campeão mundial fazendo o cash em cima de simplesmente ed com assim dois anos de carreira ele apenas ali na wwe mesmo assim a wwe deu uma chance por causa da lesão dele fez novamente ganhar uma rede de banque do ano seguinte fazer cash no jeff hard vencer a rivalidade do jeff hard depois rivalizar com undertaker depois perde passa um ano de 2010 muito ruim e aí em 2011 assume o comando do nexus e a partir dali em grena de vez em validade com randy orton depois com john cena que é aquela da aula da pipe bomba que ele faz que se destaca e a partir dali então meses depois viria a ganhar o título mundial mais uma vez e fazer o que era o maior reinado do título mundial na era moderna até pouco tempo até depois o bloco láser ultrapassar ele agora o roland ultrapassando também com o universal e com o mundial inclusive né bom o cia punk depois de fazer o maior reinado perde ele poder rock na hora de somena pega o undertaker perde para o undertaker e é então tomar até uma aguinha aqui para respirar é muita emoção só uma notícia dessa peço desculpa mas aí e ele passou um ano onde ele teve uma grande rivalidade ali com o paul reyma que trouxe ali um dos seus aliados ali como curtis sexo o principal deles o bloco léser que rende uma ótima luta ali e depois ali em janeiro já ele já estava insatisfeito com a wwe tinha planos de enfrentar o tripoli e não é somena e aí ele pede para se demitir depois depois do ralbo de 2014 né então lá o cara teve um prestígio gigantesco fica um ano sem o título mundial sendo que aí nesse momento ele ainda tem fio de quando o artigo para o somena e com bloco láser para summer slam e ia ter com o triple 8 para o somena então tava tão mal assim seguia envolvido em coisas importantes mas mesmo assim foi o suficiente para ele perder o amor pelos negócios anos para querer que tá para querer embora né bom foi para o fc levou um pau na cvc né perdeu lá para um garoto cheio de vontade depois passou um tempo sem lutar foi lutar de novo na fc e fez uma das piores lutas que a galera considera ali do card principal é enfrentando ali um cara que era repórter só tinha tido uma luta e também tinha perdido igual sim punk depois soube que esse cara usou maconha antes do combate então a luta foi teve um resultado no lado mas dá para dizer então que o sim punk perdeu para um cara maconhado da vida e aí não deu certo na mma saiu do fc chegou a trabalhar num programa da fox que chamava ww backstage onde ele fazia críticas aos shows ali os acontecimentos que estava acontecendo na wwe então não quero voltar para a ww mas quero falar da ww era tipo isso surja o elite westlin que cresce depois de dois anos né no começo pegava ali um milhão de telespectadores depois ficou estagnada ali entre 800 mil 900 mil e aí bom vamos trazer o sim punk será porque aí pode alavancar para mais de um milhão pensava se isso chegou na elite sim punk o que que aconteceu ele trouxe um bom de fato caraca o retorno do sim punk com o westlin isso é incrível isso é sensacional e aí a forçação de barra também existiu né tipo que a gente dizendo que a ww para dar uma resposta ao retorno sim punk ao westlin numa rival fez o summer slam de 2021 gente pelo amor de deus o summer está planejado lá mesmo o retorno do lesnar foi efeito do summer slam retorno da beck retorno de 21 né foi feito de summer slam sei lá quem retorno de 21 foi a beck mesmo né e enfim e aí começaram né não agora está essa guerra o sim punk foi para uma rival para se vingar a ww agora vai agora vai agora vai bom não foi né as audiências não conseguiram ultrapassar um milhão de espectadores depois de alguns meses né passaram em três meses de hype a galera já não se interessava tanto sim porque fez um monte de rivalidade insignificante no começo ele só enfrentando jovens talentos e aí finalmente em grande uma rivalidade com o mdf que essa chama muita atenção por causa do mdf mdf revela ser um grande fã do sim punk um cara que inspirou muito ele e faz pipe bombes contra o próprio sim punk ali ridicularizam isso sim punk o que faz a galera às vezes até abrir um pouquinho os olhos sobre o sim punk nisso eles têm essa verdade longa ele vence o sim punk em chicago depois perde uma outra combate lá o seu punk não faz o título mundial e vence o título mundial do hangman page porém nesse período aí de título mundial que vinha acontecendo para o sim punk ele estava tendo tretas tretas correndo em page de coisa que os em page falou sobre ele que não gostou que não queria que falasse logo punk que fala tudo sobre todo mundo né querendo cagar regra para os outros ele estava tendo treta com o fadal elite ter contratado o coach cabana cara que ele tem treta judicial é o punk ele teve treta no booking da sua luta contra o john moxley onde tinha se falava a respeito de um booking semelhante como o filme do rock 3 se eu não estiver enganado e o punk simplesmente vai lá e fala que ele é não assistiu rock ou que tinha achado horrível alguma coisa assim do tipo o que é duas absurdidades um cara que é lutador não assistiu nenhum filme do rock ele falou que assistiu nenhum nenhum primeiro pelo menos um absurdo isso pelo amor de ele falou que é horrível sem se assistiu como você sabe que foi horrível enfim e aí nisso ele e o joe boxe tiveram ali atritos de um boxe não nunca entrou muito a fundo nessa treta porque ele falando cara uma dor de cabeça uma infantilidade aqui né aí ele depois de conseguir conquistar o título mundial no all out ele vai para a coletiva de imprensa do lado do tonicã ainda e detona os caras da elite detona o que o amigo zane boxe que vão investigar ali querer tirar satisfação e aí começa uma briga física o seu amigo ali então eu assistiu se envolve para ajudar uma pancadaria o Christopher Daniels também envolvido e aí todos são suspensos só que o punk fica mais tempo suspenso vamos falar a suspensão dele foi mais porque ele se lesionou ele se lesionou na luta dele então já ia ficar um tempo fora falava lá um tempinho no punk só que a elite não consegue engrenar de vez sem o seu punk mesmo mdf virando campeão depois tem muita coisa legal quando eu digo engrenar não estou falando na qualidade estou falando nos números no lucro do dinheiro e o punk embora não tenha engajado na audiência ele engajou muito em venda de ingresso no evento que tinha punk e a galera comprava ingresso querendo ver o punk nem que fosse para avaliar o punk ele tem muito mérito nisso tem que ser nessa aqui venda de merchandise a galera consome muito punk tem muito pôzer que é fã do punk eu tenho uns colegas eu vou gostar um aqui o marcos que deve estar assistindo esse vídeo você é um pôzer admitido é um cara que não assiste as coisas que o punk faz mas de vez em quando curte uma outra coisa que ele fez aí se ele ganhar um título vai lá e curte no instagram ou vê um trechinho ou assiste um paper view esporádico e se o punk se ferra vai lá defender ele sem nem saber se ele tem razão não é o fã pôzer do cia punk que existe quando teve rumores e o punk será que o punk voltará para a wwe teve ano passado quando o tempo ele estava afastado e o triple e tinha falado nunca diga nunca e a galera falando será que ele vai para a wwe tinha comentários do tipo de cara que nem assiste wwe hoje em dia falando nossa tomara que ele não vá então vou ter que ser obrigado a ver wwe ou seja o cara aceita ser chamado de galo do cia punk ao ponto de dizer que ele vai assistir até uma companhia que ele odeia só por causa do cia punk e agora vai ter inclusive isso agora que ele está demitido já vai ter gente falando da cia punk vai voltar no rumble porque todo ano tinha isso quando ele estava afastado do western vai voltar no rumble vai estar na restlomania eu queria ser um punk de volta quando tiver show em chicago tinha parado isso mas agora vai voltar provavelmente a galera gritar sem punk sem punk sem punk porque o público de chicago adora ele enfim e aí eles criam um show o colívio para sábado cara se tem um dia ruim para você fazer um show de western no sábado porque a concorrência com vários outros esportes é gigantesco inclusive concorrência com pay per view hoje tem o payback da wwe que nem é um card assim sensacional mas mesmo assim um pay per view versus um show semanal e aí criam simplesmente para ver se faz uma brand ali coloca lá o cia punk os caras da ftr o banjo baba ovo lá dele e no danamagic ele não pode participar para não tentar com os caras fica ali afastado na quarta-feira beleza vamos tentar vamos que vamos ali né audiência vai ser legal mas dá pra gente fazer um bem bolado aqui beleza fizeram isso para o cara dois meses atrás ele chega retorna faz lá umas participações bota ele para feudar com o samoa jo lá uma feio de história que tiveram atrás funcionou inclusive no all-in foi sensacional as provocações que ele fazia as provocações que o samoa jo fazer de volta ele mencionando o sino e o hogan lá nos movimentos legal um pouco antes já tinha sido uma treta no colívio porque o christopher daniels tinha ido lá no show e ele falou para expulsar o cara sendo que quem decidiu ser o tonicã tendo razão ou não para o cia punk em contestar a presença do cara lá é o tonicã que tem que decidir que é o um dos principais culpados disso tudo por não ter tido por expulso pulso firme eu tô falando muito rápido né pulso firme desde o começo já galera agora tá detonando ele tá falando isso é tudo culpa do tonicã não agora não é é culpa dele agora ele tem demitido o cia punk isso tá certo porque agora os fãs do punk estão bravos com o tonicã não eu tava bravo com o tonicã justamente não ter feito isso logo ele fez agora agora tá certo e agora ele tá certo né e aí treta lá com o jungle boy no all-in fisicamente tipo fora com o jerko que falou que ele é um câncer lá também não tolerava boa parte da galera não queria ele de volta aí o cara retorna em dois meses arruma mais duas novas confusão no meio da confusão ele insultou o tonicã ele falou que odeia o elite ele xingou o chefe dele que tinha trazido ele de volta e aí deram uma suspensão para eles e agora depois de uma semana demitido finalmente aí sim estava realmente estranhando não ter acontecido ainda a demissão dele mas aconteceu fim de papo é a ww vamos lá voltando mais um pouco ainda tinha sim uma oportunidade do cia punk para ww antes de ir assinar com a elite que é uma narrativa que criam também forçada mais uma né de que ó o cia punk optou ir para o elite em vez da ww peraí ele nem tinha oferta da ww né como se tivesse um contrato da ww na mão outro da o elite e fosse na o da o elite não deve não ofereceu ela tinha opção a fox chegou e falou a gente arca com o salário do cara vamos contratar o cia punk a ww não quis sabe por que ela não quis sabe qual foi o motivo que alegou que o punk era uma bomba relógio que o punk poderia trazer muitos problemas e que ele já não tinha tanto a atração como antigamente não valia o custo-benefício e provou-se certo das duas formas não trouxe audiência para o elite não estaria para a ww e foi uma bomba relógio durante todo esse tempo no elite e aí vai alguém chegar e falar parabéns vince você tinha razão em parabéns pro poeta se tinha razão vai alguém chegar mas não vai né não vai pelo contrário agora vou ficar aflou dando toda a postagem pedindo cia punk de volta na ww porque são ridículos e são patéticos que são idiotas pessoas que não saíram ainda da adolescência eu fui um punk set eu tenho a camisa do cia punk guardado até hoje às vezes dá vontade de queimar mas eu deixo guardada ali só que assim chega um tempo que você cresce né aquele negócio de revoltadinho diante sistema de cara crítico que é pra corta a parede e depois você vai vendo que não é bem assim também né não é bem sobre isso é mais sobre o ego do cara né não deixar de cegado a gente é engraçado só que o o nós que eram os fãs do punk lá atrás falava tanto dos senentions né quantos senentions era bobões fanáticos com o tempo quem que ficou fanático né quem que ficou realmente gadão né né punk zets mas é isso um resumo de tudo espero que as pessoas acordem espero que o próprio punk acorde para a vida porque não sei mais o que que ele espera para a vida dele agora que ele espera fazer olha o tanto de chance que ele desperdiço olha o tanto de confusão que ele cria que ele se envolve tanto de briga desnecessária que ele compra e aí e os fãs vão na mesma onda comprando junto com ele onde vocês querem parar e reflitam